Que loucura, hein? Que loucura. Eu recebi aqui hoje um trono. Um cara veio trazer. Não, quem trouxe foi a esposa dele. Deixou aqui para que eu pudesse analisá-lo. Trata-se de um JJR617. O preto, nossa. Eita coisa, hein? Parece que caiu. Vamos ver a situação do drone. E como eu posso psicologicá-lo. Nossa. Nossa. Ficou na pele, hein? Na pele. O trem de pouso se fudeu. O braço traseiro se fudeu. Nossa, olhe o mal, velho. Vamos ver, vamos ligar. Ah, já está com uma bateria. O drone curte guardar a bateria no drone. Vamos ver aqui o que se trata. Tem hélices jogadas também, hein? Vamos ver. Vamos ver do que se trata. Olha aí. Está todo torto. Deixa eu lhe dar mais para baixo para vocês também verem isso. Talvez seja interessante. Motores não foram atingidos. Vamos ver o gimbal. Tá, tem 20. Gimbal não vai, não? Vai. Só um eixo do gimbal funciona. Não tem como ver estes motores tão bons enquanto eu não restaura o braço. Está na pele. Vamos ver do que o drone, do que o dono desse drone se lamenta acerca de sua existência. Isso vai ser interessante. Vamos ver o que ele disse aqui para mim. Olá! Danifiquei meu drone JJRC-X17 novo. Não fiz as calibrações corretas e perdi o controle. Ele caiu, quebrou uma das bases e também tem um de brinquedo que está sem força em um dos motores. É, o de brinquedo está aqui. Eu nem abri ainda porque eu não vou mexer nele hoje não. Olha, é bonitinho. Com sensor. Você quer saber? Deixa eu ligar esse drone aqui rapidinho. A bateria é estranha. Vamos ligar esse trem rapidinho. O cara curte deixar as pilhas fora do controle. A pilha não tem nada a ver, gente. O problema é deixar a bateria no drone. Isso que não pode. Vamos ver qual é o lance aqui do motor sem força. Eu falava com os meus alunos esses dias aí a respeito dessa mesma situação. Quem assistiu a aula já sabe tudo o que eu vou ter que fazer aqui. Ele está com a bateria? Ah, o cara curte guardar o drone com a bateria. Vamos ver o que seria estar sem força. A calibração dele é aqui. Ele tem um sensor mínimo. Nossa. Olha. Eu vou acionar de novo. Reparem bem esse motor ali. Na verdade, isso aqui vai ser simples. Eu falava com os meus alunos numa aula dessa semana a respeito desse tipo de alteração. Essa aqui é de ordem física, né? Sujeira. Isso se o dono não tiver lapado o controle com graço. Graço em inglês, em italiano, é gordura. Gordura é aquilo que eu não ando tendo, porque eu estou com um corpão. Depois que eu fiz cirurgia, que o meu corpo ficou um tempo sem produzir testosterona, eu perdi peso. O bacana é que eu não perdi o músculo, eu perdi só a gordura, meu filho. Fantástico. Mas vamos ao que interessa. O que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar aquele grau nesse drone. Alguém mal tá solto. Nossa, mãe. Credo. Vamos dar aquele grau e restaurar essa bosta. Eu não vou ter um trem de pouso, então nós vamos ter esse braço quebrado de um finish 18 mini. E vamos adaptá-lo. É isso que eu vou fazer aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. E aí? Pra chamar a NASA? Tá secando ainda. Depois que secar, eu vou retirar o brilho da tinta. E aí? Alguém da NASA aí pra se manifestar? Esperar secar agora? Eu não consigo fazer mais nada aqui por hora. A não ser consertar o gimbal, né? Mas então, pela primeira vez, desde que o drone chegou aqui, nós vamos acionar os motoralás. Ainda nem sei se o motor foi atingido, né? Antes estava impossível de ligar o drone. Nossa, essa bateria tá feia. Deixa eu usar isso aqui, tá mais bonitinho. Vamos ver o que que sai aqui. E por incrível que pareça, os motores não foram atingidos. Eu vou dar um jeito no gimbal. Eu vou ter que encostar ele no chão, né? Eu vou ligar de novo, porque eu acho que eu demorei um tempinho considerável. Ah, vocês não estão vendo. Eu tenho que ir reparada. Aí, ó. Chuave. Na verdade, tem dois... Ih, essas hélices dele também estão horríveis. O dali só tem uma. Eu vou arrancar isso fora. Eu vou ter que trocar essas hélices. Restauração barra pesada é assim, hein? Hã? Você quer saber? Não, deixa dois com hélices e dois sem hélices. É. Vamos ver se o motor foi danificado. Vamos ter que segurar o drone, né? Esse aí pra fora? Ah, não. Esse tem que dar um start. Eu não lembro, né, gente? Ih, olha lá. Os quatro motores estão zero. Olha lá o que eu restaurei. Esse dali, ó. Lá da frente. Chocante, né, não? E aí, como é que eu paro? Ah, é assim. Que beleza. O braço ficou da hora, hein? Que chuchu. Vamos dar um jeito no gimbal? É, rapaz. Suei um cadiquinho. É o que eu sempre digo aos meus alunos, gente. Em manutenção de drones, você tem que ser perfeccionista. Mesmo que isso tome bastante tempo. Se uma coisa está boa, está boa. Se não está boa, não está boa. Então, pensando nisso, nós vamos diretamente pra ver se esse drone vai funcionar. Vamos ver o gimbal. Vamos ver onde é que mexe aqui, senhor. Olha lá, ó. Funcionou e tudo. E aí a gente parte pra hora da verdade, né, rapaz? O objetivo final é o drone voar. Eu vou para cima da minha cabeça, mas e se ele cair pra baixo? Eu vou manter longe. Que manter longe? Foi eu que arrumei, rapaz. Ah, eu tenho que desidar os peças. Manter longe. Tenho absoluta certeza de que eu faço. Ah, eu me desfilei só alguma pequena coisa. A porra da bateria está no retorno. Os lábrias. Meti um retorno automático na porra. Esqueci desse detalhe, não tem bateria. Mas está no balão, olha lá. É, moleque, pode ser. Beijito. Uma coisa é certa. Ficou resistente para caralhão. Legal. A última coisa que eu farei agora vai ser colocar o guimbau no lugar. E aí ele está pronto. Ficou da hora, hein? É. Então é isso aí, gente. Esse é o nosso final da restauração de um JJRC-X17. Guardar só o guimbau calibrar? Ai, ai. Zero. Ah, não foi trocado o braço, não, gente. Caso surja alguma teoria de conspiração, foi trocado, não. Reparem que é diferente. O daqui é mais grosso um pouquinho. O dali foi adaptado. Alguém pode falar do tipo... Normalmente pessoas que nasceram depois de 2005 e se chamam Enzo. O bebê da momo. Vai lá, ó. Saca só esse barulhinho de motor. Espetável. Show de bola, né, não? Então é isso aí. Restauração de um JJRC-X17. Restauração de um JJRC-X17.